Presidente da Comissão Nacional de Rally, representante maior da CBA dentro do Rally dos Sertões, queria que você fizesse um balanço até esse terceiro dia, por enquanto um verdadeiro sucesso. É verdade, mais uma vez o Rally dos Sertões está mostrando que é a nossa maior prova de Rally de velocidade do Brasil e com a inovação agora de também incluir o Rally de regularidade, uma experiência que está sendo muito bem aceita por todos os participantes. Espero que dê tudo certo até o final. Até esse momento, realmente, estamos no terceiro dia, está correndo tudo bem, graças a Deus, sem acidentes, sem maiores preocupações. Espero que seja assim até o final. Haroldo, como é que é teu coração saber que você trabalha no segundo maior evento de Rally do mundo? Olha, para mim, como presidente da Comissão Nacional de Rally, é uma experiência bem diferente do que eu já tinha acompanhado anteriormente, que eu já fui chefe de equipe, já participei em outras equipes também, mas como presidente da Comissão Nacional de Rally, está sendo também bem diferente, uma experiência boa, trabalhando junto com nossos comissários que estão aí, trabalhando intensamente e mostrando a capacidade de todos eles e fazendo com que os pilotos se sintam ainda mais seguros de todas as decisões que eles fazem e o que eles reclamam também. Parabéns a você e a todos os seus comissários. Muito obrigado, estamos aí para mais uma. Valeu. Obrigado.